Vamos aguardar até no segmento a fala do líder do governo, o deputado Albertazzi, se a base do governo está predisposta a derrubar o veto, como outras bancadas ou não. Esperamos que esteja. Senhor presidente, eu também me inscrevi para fazer o debate sobre o fato do Poder Executivo ter vetado vários artigos da Lei 2.1.2.8. Eu concordo com o deputado que aqui me precedeu, usando linguagem popular, deputado Eleomar Coelho, é um jogo de esperto, porque você veta, não discute o veto e aí inviabiliza. Porque eu digo aqui o seguinte, eu estava falando para o deputado Luiz Paulo, que ele discorreu sobre todos os itens vetados. Menos um, porque eles vetaram o artigo 18, que diz o seguinte, as despesas com pessoal ativo e inativo dos três poderes do Estado, das entidades da administração direta ou indireta, fundações instituídas e mantidas pelo poder público, terão prioridade de pagamento. qual é a principal agonia que a categoria de servidores públicos do Estado tem enfrentado particularmente este ano? É de não receber o seu vencimento, é de não ter recebido até hoje o 13º. Esse artigo, por que o veto só hoje está sendo votado no final do ano? Porque se esse artigo estivesse sendo mantido, pode ser que não alterasse radicalmente a situação dos servidores públicos, mas estaria aqui consagrado na lei que a prioridade do Estado nos seus pagamentos é com o salário dos servidores da ativa e dos servidores inativos. Então, nós estamos defendendo a derrubada do veto, além das razões aqui já expostas, porque tem artigos aqui que é para manter a transparência, o artigo que fala aqui que obrigatoriamente terão enviados a cada seis meses a Assembleia Legislativa, os balancetes relativo aos contratos com a OAS, é uma medida de transparência. Esse é um artigo que está sendo vetado. Aliás, é bom lembrar que essa Casa aprovou a permissão para que o governo do Estado adotasse o esquema de OAS na saúde contra o meu voto e o voto de vários deputados na época. Naquela época nós já éramos contrários, mas hoje é absurdo não respeitar o que está colocado aqui, que é retirar as OAS, mesmo que seja gradativamente, e enquanto elas estiverem funcionando, exigiram uma transparência maior, porque toda a avaliação da situação das OAS na área da saúde do Estado é negativa, é ruim, é ruim para o Estado. E esses são exatamente os artigos que estão sendo vetados. Então eu queria simplesmente adendar, além das várias questões que já fossem trazidas da tribuna, que nós temos que derrubar esse veto. Se a gente tem algum compromisso com os servidores públicos do Estado, todos eles, das diversas áreas, segurança, saúde, educação, assistência social, é fundamental que o artigo 18, que é um dos artigos vetados, que dá prioridade de pagamento aos servidores ativos e inativos, que seja derrubado. Portanto, a bancada do Partido dos Trabalhadores encaminha o voto sim ao projeto, aos artigos que foram incorporados ao projeto, e não ao veto.